Oi minha vida, como é que vocês estão aí? Gente, foi uma luta esse vídeo, tá? É a segunda vez que eu gravo, a primeira vez eu perdi o vídeo inteiro Já mereço o like do amor por isso, né? Porque hoje eu tô regravando esse vídeo, mas tô feliz Porque hoje vamos mostrar as bijuterias que eu comprei lá na Shopee, né? Parte 2, que tem um vídeo aqui já mostrando umas bijus que eu comprei por lá Que é até o vídeo que tem o meu brinco de cereja Quem lembra? Essa senhora! Agora vamos para o parte 2 Então já deixa o likezão cheiroso no nosso amor Se você é uma shopzeira, se você gosta de vídeos de produtinhos diretamente da China, tá? Eu acredito que todos que estão aqui vieram da China Então deixa o like do amor, se inscreve nesse canal e bora começar Já lembrando que todos os produtos estarão linkados aqui embaixo, tá? Vai ter o link aqui das lojas pra vocês irem direto lá Pode ser que esteja no mesmo preço, pode ser que não, minha amiga Assim, senhora, é por causa de quê? Porque muita coisa eu compro na promoção Relâmpago Que tem na Shopee, que é uma hora exata de promoção E depois troca pra outras promoções, outros produtos Então pode ser que seja o mesmo preço, pode ser que não Porque tem coisas que eu compro na promoção Relâmpago, tá? Bora começar! Vou começar com esses brinquinhos fofos de nuvem Coisa mais linda, gente Olha, essa aqui é das minhas, das crianças e das meninas, ó Umas nuvenzinhas, ó Eu comprei essa azul aqui pra Emily Tem esse ganchinho aqui, ó, pra colocar Na hora de comprar tem a opção de você escolher Ou com gancho ou aquele normal, né? De colocar tarraxa Eu escolhi com gancho porque daí elas não perdem tarraxa, né? É só colocar e pronto Mas mesmo assim eles vieram com tarraxa, ó Com umas tarraxinhas de silicone Essas pequenininhas, assim, de silicone, sabe? Mas são lindos Aí tem esse azul que eu mostrei pra vocês Também tem o branco, ó Esse daqui é o da Ellen É o da Emily e o da Ellen Eu achei fofo, mas eu não usaria Ai, gente, tô se adolescente, né? Coisas de criança Ó, o branquinho também é bem bonitinho Olha só, esse daqui é o da Ellenzinha E o da Emily é o azul Então é o azul e o branco, olha Dois fofos, né? Dá até pra usar assim, ó Que legal Achei muito lindo, achei muito fofo Como eu disse, também veio aqui com um parzinho de tarraxinha de silicone Vamos para o próximo Esse daqui é muito lindo Na verdade eu comprei ele Pra poder dar o valor, né? Do crédito grátis Que era no mínimo 20 reais Comprei um presentinho pra minha sobrinha Pra Valentina E aí tinha que enterar, né? Pra ganhar um frete grátis E eu comprei esse brinco lindo De coração, olha, gente Ele é dourado Mas é um dourado bem clarinho, olha Ai, que lindo Vou colocar na orelha pra vocês poderem ver Como é que fica Ele é um pouco chato de pôr, mas dá certo, amiga Ó, eu acho que eu coloquei um Coloquei um Olha que lindo Como fica bonito, gente Foi super baratinho Os preços vão estar aparecendo aí pra vocês Vou botar o outro É chatinho, mas é fácil ao mesmo tempo Olha que lindo que fica Ai, gente, eu amei esse Nossa, achei ele muito delicadinho, olha Lindo, lindo, lindo Com cachecol marsala Uma bolsa marsala Fica lindo Adorei esse Depois eu vou mostrar pra vocês Bem de pertinho Todos os brinquedos Vou fazer um vídeo de pé Pra vocês poderem ver melhor Mas esse é muito lindo Adorei Esse de coraçãozinho vermelho Lindo Próximo Vamos de borboletas Eu quis fazer um kit, né? De pulseira Colar e brinco A pulseira e o colar são igual O brinco, pelo que eu vi, é diferente A pulseira é assim, ó Com esse fecho aqui Que eu acho bem bom E ela, gente É prata Tá no prata E ela tem uma borboleta linda Azul, olha Olha que amor Essa pulseira, gente Que coisa mais linda Eu amo azul, né? Minha cor preferida, olha Ai, gente É muito bonito Deixa eu colocar pra vocês ver Olha, amigas Que coisa linda Olha Olha que bonito Olha que lindo Ele ficou um pouquinho grande no meu pulso Mas é só a gente ir ajustando, né? Mas eu amei Achei ele muito bonitinho, olha Lindo Essa daqui é a pulseira Ó Maravilhosa E aí tem também um colar O mesmo pingentinho, sabe? De borboleta azul Mas esse daqui é o colarzinho, ó Ai, que fofura, gente Olha Também no prato o cordão E aí tem aqui, ó A borboletinha também no azul Pra combinar Com a pulseira, né? Não dá pra usar por agora, né? Porque tá frio Eu fico com roupa Cheia de roupa Mas fica bonito, né? Por cima de uma cacharré Ou assim Toda preta Olha lá, combinando Olha que lindo, gente A combinação A pulseira e colar Ai, eu amei esse Muito lindo Ai, eu fui no embalo E quis comprar Um brinquinho também De borboleta Mas ela não é esse tão de azul Ela é um verde de água Olha que eu ver Verde de água, olha Mas ela é bem delicadinha Quer ver? Ó Ela tá em dourado O flecho dela E ela é verde de água, ó É um verde bem clarinho Vocês não vão conseguir ver Muito bem daí, não Olha Vou colocar aí na orelha Pra vocês verem Eu gostei muito do tamanho dela Achei muito fofo Pra ir pra igreja Acho que eu vou estar Com ela pra igreja hoje Tô pronta pra igreja, gente Já tô no jeito Ó Fácil de pôr Olha que lindo Com a minha comerciária Lindo Super fácil de colocar Ele é pequenininho, né? Olha Que delicadeza, gente Que bonitinho Ai, eu amei esse Vou fácil com ele pra igreja Achei ele muito delicadinho Muito bonitinho Vocês gostaram dessa borboletinha? Tem que cuidar dela Porque essa parte dourada Aqui de cima, ó Só de ver assim de longe Já sei que vai ficar preto logo Então ela é uma Que eu tenho que guardar Ela num saquinho Ou pendurar ali Nas minhas bijus Pra não ficar preto logo, né? Mas ela é linda, né, gente? Olha que delicadeza Amei E vamos para o próximo Eu coloquei aqui rapidinho, ó O brinco de nuvem Pra vocês verem como é que fica Bonitinho na orelha, ó Esse aqui é o da Emily E esse daqui é o da Ellen Olha que bonitinho Que fica, gente A adolescente gosta dessas coisas, né? Tá na moda Tem uns brincos agora de adolescente Que é uns pato Umas coisas, assim, sabe? Uma... Uma... Como é que chama? Aquilo cadeado Umas coisas assim Bem diferentonas, né? Aí eu gostaram dessa nuvem Que eu achei menos mal E aí eu comprei pra elas Mas é bonitinho mesmo Pior que fica bonitinho, né? Coloquei o brinco de borboleta Porque os brincos já acabaram Então vou finalizar com ele Então, amor Temos aqui uns anéis Que eu comprei também Que também foi, na verdade Pra juntar Pra poder pegar o frete grátis, né? Nas coisinhas da minha sobrinha Mas valeu Ó, vem um monte de anel Esse daqui Quem vai gostar vai ser minhas filhas Tenho certeza que elas vão pegar pra elas Eu também não vou usar não, ó Tá vendo? Um monte de anelzinhos A menina coloca tudo na mesma mão Coloca tudo junto Os anéis Então eu vou colocar aqui Só pra vocês verem como que é Tem uns maiores Uns menores, sabe? Não é um tamanho só Então é pra colocar assim mesmo Pra colocar tudo junto Eu não vou colocar todos Mas eu vou colocar alguns Peraí Olha Coloquei todos na mão Você vê que Do tamanho dos meus dedos São só esses dois O resto é tudo pequenininho Ó, aqueles anéis de falange, né? Que fala Olha, bem pequenininho Mas é bonitinho até Não usaria assim Com todos na mão Na mão só Porque eu não gosto Me atrapalha muito Me incomoda muito, né? Mas as crianças gostam A Emily é aquela que usa É anel de falange Mas ele é assim, ó Vou deixar a foto da menina aí Pra vocês verem também Eu gostei Mas eu não vou usar não Acho que vou deixar aqui As crianças mesmo Eu uso um colar Todo em dourado Que só de ver Já sei que se não cuidar Vai ficar preto Olha Ele é bem douradão E ele tem um mapa Lembro que eu peguei ele Por causa desse mapa Aqui do Brasil Sei lá América Latina Olha só Tá vendo? E ele é bem douradão Como vocês estão vendo Ó, o colar é dourado O brasão é dourado Que é Esse mapa aqui Que eu achei muito lindo Olha Fica muito bonito Vai ficar muito bonito Com uma blusa Bem bonita Assim, né? Com a potezinha No verão, né amiga? No verão Eu achei lindo O material é bom Só esse dourado aqui Que eu acho que vai ficar preto logo Se eu não bordar Separadinho, né? Mas ele é bem bonito, gente Eu sempre quis comprar esse daqui Eu sempre via lá na Shopee E queria comprar Eu que tava na promoção relâmpada Eu acabei comprando Tá vendo que lindo? Muito bonito esse colar Só tem que tomar cuidado com ele Pra ficar preto e rapidinho E aí E aí E aí E aí E pronto, minha amiga! Essas foram nossas comprinhas de bijus Lá na Shopee Senhora Shopee, que eu adoro Eu tô sempre comprando por lá Tem vários vídeos aqui de comprinhas da Shopee Loja da China, então se você gosta Se inscreve, fica por aqui Vai no meu Instagram, que ela também tem bastante coisinhas legais Posto fotinhas, videozinhos por lá, tá bom? Se gostou, deixa o like do amor, tá? Minha linda, a gente se encontra amanhã no próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão e até lá